Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje venho-vos falar aqui, porque uma menina também me pediu de um perfume da Lalique, que é o Lalique Le Parfum. É este aqui que tem a caixinha vermelha, assim, portanto, eu ainda tenho a caixa deste perfume, por acaso, eu geralmente deito-os fora, mas deste, por acaso, guardei, aqui vermelhinho. Ele é assim, este frasco, é um frasco bastante pesado mesmo, é aqui mesmo um perfume com um frasco bastante pesado, tem muito vidro aqui assim, a tampinha também é bonita aqui assim, mas é aqui, eu vou destapar para vocês verem, aqui é mais, é plástico, é uma tampa de plástico, não é? E depois tem aqui assim, uma fitinha aqui, dois pompons assim, aqui assim, no frasco vermelho, vermelhos aqui assim, que dão aqui uma gracinha e depois diz à frente só Lalique Le Parfum. Portanto, são frasquinhos de 100 ml. Este, não sei se há mais pequeno, sinceramente, neste perfume, não sei se há tamanho mais pequeno, só tinham este mesmo, onde eu comprei, eu comprei na Perfumes Valência e custou-me cerca de 20, 21 euros, portanto, já nem me recordo muito bem. Não o comprei há muito, muito tempo, mas penso que foi isto, foi, andou na casa dos 20, no máximo, e depende das promoções também que a loja faz, está nos 25 euros. Geralmente é um perfume que consigo, assim, a este preço. Falando então agora do perfume, do cheirinho mesmo do que está lá dentro, portanto, já vimos que o frasco é magnífico, o perfume ele tem. Este perfume é um perfume que foi criado, é um oriental aromático que foi criado em 2005 e o perfumista deste, aqui desta maravilha, é Dominique Roupion. As notas de saída são bergamota, folha de louro, pimenta rosa, portanto, está aqui um ingrediente um pouco diferente da maioria dos perfumes, que é esta folha de louro. Não é verdade? Não é muito comum esta nota. Depois tem, nas notas intermédias, ele tem jasmin, heliotropo, amêndoa, portanto, aqui assim, a parte mais floral com um toque amendoado e que realmente se nota um bocadinho este toque amendoado no perfume, assim, no desenrolar do perfume. E depois, na base, ele tem baunilha, patchouli, fava tonka e madeira de sândalo. E eu noto, o que noto mais no perfume é realmente a baunilha. É uma baunilha misturada com fava tonka. Não acho que seja um perfume muito, muito doce. Se ele, apesar de ter fava tonka e baunilha, não é, poderia ser, assim, um perfume muito, muito doce, não acho que seja. Ele está aqui muito bem contrabalançado com, talvez, esta nota de folha de louro, talvez o facto também ter aqui, amêndoa e toda a parte floral do perfume, não o deixa excessivamente doce. Para mim, é um cheiro único este perfume. Eu o classifico mesmo como único. Não tenho nada semelhante na minha coleção. Não tenho nada que vos possa dizer que é semelhante. Havia, eu vi uma menina que dizia que tinha qualquer coisa quando o perfume secava mais na pele, portanto, quando evoluía um bocadinho mais na pele, que lhe lembrava ligeiramente qualquer nota, assim, do quenzo amour. Não sei, não vos posso dizer que não conheço muito bem esse perfume. Acho que nunca o tive na minha coleção. Nunca comprei, apesar de saber qual é. Mas não, acho que nunca o tive, nem sou capaz de nunca o ter cheirado até. Mas dos que eu tenho, eu não tenho nada semelhante a este perfume. Ele sai realmente com, a nota que se nota mais é, então, aquela, talvez a baunilha. Eu noto-lhe bastante a baunilha. Tem, ao mesmo tempo, um atalcado aromático também. Tem um atalcado que é capaz de ser dado aqui pela parte floral, não é verdade, do perfume. É forte. É um perfume forte. Mas eu acho que é extremamente elegante. Extremamente elegante, único, perfeito para qualquer ocasião. Ele é bom para, se quiserem, para levar, para ir trabalhar. É bom também para utilizarmos mais descontraídamente até. E também para um jantar. Portanto, também é um cheiro. E tem um cheiro que rende muitos elogios, porque eu acho que é por ser tão único. Não é verdade? Quando abre, assim, a primeira nota, assim, mesmo quando pomos, talvez se note aqui um toque verde. Tem qualquer coisa, assim, tem um cheiro verde especiado. Eu acho que, então, aí é a folha de louro que está presente aí, assim. É, assim, um toque verde especiado, quase medicinal, sabe? Tem, assim, esse toque. Depois, vai ficando mais doce. A baunilha começa-se a notar muito mais. Então, daí eu achar que a nota realmente domina aqui um bocadinho. A baunilha e a farra tonca, que o tornam cremoso. É um perfume extraordinariamente cremoso e confortável. Portanto, é um perfume que eu acho que pode usar. É muito bom para esta altura do ano, agora que estamos, outono. Outono e inverno também. Mas eu também o consigo usar muito facilmente, mesmo no verão. Mesmo com calor, eu acho que é um perfume que consigo usar. Pode, na nota inicial, e assim, quando pulverizamos, pode parecer que é um perfume forte, mas depois fica muito mais suavizado, adocicado. Sem ser um perfume doce, na minha opinião. Ele não é um perfume gourmand, nem nada disso. Mas fica, assim, aquela cremosidade da baunilha, que eu acho que é muito bom. Portanto, se gostam de perfumes com baunilha, acho que devem experimentar aqui esta mistura. E, realmente, ele tem uma relação qualidade-preço fantástica, mesmo, para um perfume Lalique. Eu acho que... Eu ouço muito falar dos perfumes Lalique. Eu, por acaso, neste momento só tenho este na minha coleção, mas há muitos que eu quero experimentar da Lalique. Para já perder todos os frascos que eu acho que são de uma elegância, não é? De uma elegância só. Mas mesmo os cheiros, Há reviews muito bons de muitos perfumes da Lalique. Então, eu estou muito curiosa para experimentar. Eu acho que o próximo que vou mandar vir é o Ametista da Lalique. Mas há muitos mais. Mas, realmente, estou curiosa nesse, que é frasquinho, é assim, arrochado. E acho que tem muito... Também dizem que é um perfume, assim, diferente. Eu acho que isso é um bocadinho característica dos perfumes da Lalique, não é? Este é feito por Dominique Roupion, portanto, que é um perfumista que tem sempre, que faz sempre, está sempre associado a perfumes fantásticos, trabalha para várias marcas, portanto, é assim, um mestre, não é? Da perfumaria. Então, aqui este, deixo-vos este Lalique, como um perfume diferente. Acho que se estão à procura de um cheiro diferente, aqui conseguem, com um preço relativamente acessível, não é verdade? Um perfume fantástico. E é um fresquinho de 100 ml, o que é ótimo. Eu gosto sempre de comprar um fresquinho de 100 ml, por isso, é que fico sempre contente quando consigo, assim, uns preços excelentes no fresquinho maior, não é verdade? O que é que vos queria dizer mais? O único ponto menos positivo na minha pele, em relação a este perfume, é a fixação. Mas isto já sabemos que varia um bocadinho de pele para pele. Ouvi meninas dizerem que dura muito na pele, que dura até nas roupas, até ao dia seguinte. Eu duro cerca de aí 4 horas. Este perfume, assim, e já fica, nestas 4 horas que vos estou a dizer, já fica assim mesmo renta à pele. Portanto, sinto o cheiro um bocadinho, mas já é uma coisa, assim, mais... Se calhar só pertinho de mim é que o sentem mesmo. Não é assim um perfume que vá projetar à vossa volta, nem fazer aquele efeito aura à vossa volta. Pelo menos eu não consigo. Obviamente que nas roupas, aplicando também, assim, na roupa, não é? Às vezes, quando pomos um lenço, um casco-col, eu ponho mesmo até nas t-shirts, na roupa, polvorizo a roupa toda com o perfume que vou usar no dia, mas, claro, que se pusermos a roupa, vamos conseguir senti-lo mais tempo. Portanto, é o que eu faço também e exagero um bocadinho mais nas pulverizações. Ele tem um pulverizador até muito bom. Faz, assim, uma nuvem. É daqueles pulverizadores que fazem, assim, efeito nuvem, sabem? Gosto até, por acaso, disso. Acho que espalha, assim, um bocadinho melhor o perfume, não é? E acho que é muito bom esse efeito. E adoro o frasco. Portanto, fica aqui, então, a sugestão de um perfume. Vejam na Perfumes Valência, que eu acho que é onde está o melhor preço para este perfume. Mas, claro, que existem muitos sítios. E mesmo na perfumaria, obviamente, tem... Há muitas perfumarias que têm Lalique. Portanto, é uma questão de verem o sítio melhor para comprar. Não é verdade? Eu o comprei na Perfumes Valência. Portanto, e acho que os próximos Lalique também vou comprar lá. Acho que é onde, realmente, estão os melhores preços, como vos disse. Portanto, espero, então, que tenha sido útil. Espero que tenham gostado aqui deste perfume com um cheiro original. Vamos-lhe chamar assim. Muito bom. E encontremos-nos amanhã, então, com mais um vídeo. Ok? Subscreva o canal, se ainda não o fizeram. Ok? Beijinhos grandes e quem bem? Tchau. 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 Tchau.